Tem um Skype, tem alguém no Skype. Quem tá no Skype? Alô, alô. Oi, como é que você chama? Oi? 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 Como você chama? Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo. De onde você fala, Fernanda? Eu falo de São Paulo e Ipiranga. São Paulo e Ipiranga. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28, muito bem. O que você faz? Hoje eu sou gerente de prospecção nacional de uma empresa de software. Nossa, não entendi, mas deve ser importante. É que o nome é bom, hein? O nome é... Deve ser uma coisa com responsabilidade. É. Ó, eu vou falar com o Solari daqui a pouco e volto a falar com você que eu vou te dar uma missão pra você trazer alguma coisa na sua casa pra você ganhar um prêmio, beleza? Tá ótimo. Beleza? Fechou? Fechou. Então espera aí na linha que eu vou falar com o Felipe Solari lá no Estúdio M. Alô, alô, Felipe Solari. Não, não vai ter? Não vai ter, não vai ter. Então vamos voltar aqui, desculpa. Não vai ter. Eu achei que ia ter, não vai ter. Não deixaram falar com o Solari. Tudo bem. Vamos voltar a falar com a nossa amiga do Skype. Eu vou te dar uma missão. Você mora com quem? Meu marido e meu filho. Seu marido e seu filho. Você trouxer, não vai ser muito difícil vai essa missão. Cinco escovas de dente aí na frente da câmera. Cinco. Cinco escovas de dente? Isso. Tá ótimo. Cinco escovas de dente. Você tem um minuto para achar cinco escovas de dente. Você ganha. Você ganha o caderno e o boné e o CD do Dom Blanquito. Bota a musiquinha. Para a música que ela foi buscar. Bota a música. Uma música de tempo correndo, sabe? Tempo. Aí. Ela foi buscar. Ou isso ela vai achar cinco escovas de dente. Opa, quantas tem? Achado. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ganhou! Ela ganhou a promoção do Legendários. A produção vai falar com você para ver como você vai fazer para pegar o seu prêmio. Está legal? Está ótimo. Tem alguma observação que você quer fazer? Algum recado que você quer mandar? Não, quero mandar um beijo para você. Adoro o seu programa. Assiste todo sábado. Um beijo para o maridão e um beijo para o filhão. Para o marido, para o filho e para mim? É isso? Isso. Está legal. Está legal. Muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Bom, essa foi a nossa participante. Você viu? Você pode participar e você pode ganhar prêmios. Muitos prêmios. A gente está providenciando uns prêmios mais malucos aí. Não sei o que a gente vai providenciar. Um prêmio de... Um carro? Eu queria dar um carro. Uma casa. Uma casa própria. Gira o baú. O jogo do cavalinho. A gente vai fazer... O jogo do cavalinho vai ganhar grandes prêmios, ok?